Sejam todos muito bem-vindos à Igreja de Cristo, uma igreja comprometida com o estudo sincero, verdadeiro e genuíno da Palavra de Deus. Eu convido você a conversar conosco hoje e acompanhar a nossa série de 10 lições sobre os 10 mandamentos. Nós vamos fazer uma reflexão sobre cada um daqueles mandamentos e a sua aplicabilidade para os dias de hoje. Eu quero lembrar para você que o Antigo Testamento é cheio de lições eternas, cheio de lições que são aplicáveis para os nossos dias. É claro que aqueles mandamentos do Antigo Testamento com o objetivo de salvar, com o objetivo de cuidar da alma da pessoa, eles já foram cancelados, foram rasgados por Jesus na cruz. A nossa salvação se resume à cruz de Cristo. Entretanto, existem muitos ensinamentos maravilhosos nos 10 mandamentos, no Antigo Testamento, que eu quero passar para você. O primeiro deles, eu convido você a abrir em Êxodo, capítulo 20, versículos 2 e 3. Infelizmente, o ser humano tem um coração que é uma fábrica de ídolos. As pessoas passam a idolatrar qualquer coisa que lhes agrade. Existem pessoas que idolatram, por exemplo, uma bicicleta. Todos os domingos eles têm que sair e pedalar por horas e horas e por isso eles não têm tempo, eles não conseguem ter um relacionamento com Deus. Outras pessoas podem idolatrar uma pessoa, um ídolo, um jogador de futebol, um cantor, um artista qualquer. E existem aquelas pessoas que idolatram os vícios e idolatram a si mesmas. Então, nós não devemos ter outros deuses, nós não devemos ter outras coisas como prioridade em nossa vida, a não ser o nosso próprio Deus. A grande cilada de Satanás para a vida das pessoas é que ele tem conseguido fazer com que coisas boas se tornem deuses na vida das pessoas, como, por exemplo, o trabalho. Existem pessoas que se dedicam sistematicamente ao trabalho, mas não têm tempo para um relacionamento com Deus. Por causa dessa falta de tempo, por causa dessa dedicação exclusiva ao trabalho, elas estão perdendo a sua alma, elas estão perdendo a verdadeira vida. Jesus fala em Mateus que um homem era muito rico, deu tudo certo no trabalho dele. Então, ele falou, eu vou construir um celeiro maior, eu vou encher de grãos o meu celeiro, eu vou curtir, eu vou deleitar os prazeres dessa vida. E aí, a Bíblia diz assim, Jesus disse, louco, esta noite pedirão a tua alma, para onde irás, para o que será? Então, nós precisamos ter o único Deus, Jesus Cristo, o Deus da Bíblia, como o Senhor de nossas vidas. Cuidado com aquelas coisas boas da vida que acabam substituindo, pegando o lugar do Deus verdadeiro. Não adore a criatura, não adore a criação no lugar do Criador. Esse mundo é maravilhoso, o mundo que Deus nos deu é maravilhoso, lindo para ser desfrutado, mas ele não é Deus. Nós precisamos louvar e colocar com prioridade o nosso relacionamento com Jesus Cristo. Deus esteja com você.